Oi, Tony! Boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Voz do Litoral. O Viva é assim mesmo, né? Às vezes tá na correria aqui. Vamos passar a informação, porque a Polícia Civil do Paraná está trazendo mais uma vez os serviços de polícia judiciária aqui em Paranaguá, desta vez nas comunidades de Eufrazina e Amparo. Aqui em Eufrazina, começou hoje às 9 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, esses serviços. Em Amparo, vai ser na quinta-feira, também começa às 9 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde e também na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Esses serviços aí que são disponibilizados, como registros de boletins de ocorrência, emissão de atestados de antecedentes criminais e confecção da Carteira de Identidade Nacional, são mediante agendamento prévio. Além disso, haverá orientações e demonstrações de perícia papiloscópica, um nome um pouquinho difícil, né? Que é a área de perícia forense que se dedica à análise e identificação de impressões digitais. Esses serviços da Polícia Civil são aqueles mesmo que já foram prestados aqui em Paranaguá, por exemplo, lá na Ilha dos Valadares, onde você está vendo aí nas imagens do Emerson Minini, volta a ser disponibilizado aqui no município de Paranaguá, dessa vez nas comunidades marítimas de Eufrazina e Amparo. Em Eufrazina está acontecendo hoje, começou às 9 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Serviços gratuitos e de muita importância para a comunidade, né, Tony? Eu volto com você. Muito bem, importante mesmo que eu vou pedir que você repita aí os dois locais que nós vamos ter essa atividade aí, atenção, os moradores desses locais. Fala aí, Alisson. Então, Tony, nas comunidades de Eufrazina e Amparo, na ilha de Eufrazina e na ilha de Amparo. Hoje em Eufrazina começou às 9 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde. E na ilha de Amparo, vai ser na quinta-feira também, começa às 9 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Tanto na ilha de Eufrazina, quanto na ilha de Amparo, está acontecendo na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Esses serviços muito importantes para a comunidade. Né, Tony? Sem dúvida nenhuma. Então, obrigado. Bom trabalho para você e para o Emerson. Bom trabalho para você e para o Emerson.